Claro que foi minha mãe que armou, Susaninha. Como é que ela podia saber que o frete estava no calçadão, Camila? Paranóia, Su. E você não sabe quem encontrei na volta? O que tomba? Ah, é, me falaram que ele voltou de leitarro, né? E que continua apaixonadaço. Pois é, os dois vão me ligar mais tarde pra sair. Tem até as oito pra resolver com qual eu vou. Hum, poderosérrima! Boa noite. Tô atrasado, né? Tá tudo bem aí? Tá tudo nos conformes, seu Vidal. Só deixei o peixe pra fazer depois pra não cozinhar muito. Confia em mim, vai dar tudo certo. Claro que eu confio, Otília. Eu acho que eu não confio mais em mim mesmo. O vinho tá na geladeira. Claro! Vai tomar banho. Vai, tio, vai que acalma. Ele e aquela Cybele estão saindo direto. Ela veio jantar aqui hoje. Poxa, legal, ela parece super gente boa. Não é? Será que ela vem mesmo? Claro que vem, tio. Vai tomar seu banho, vai. Eu devia ter pedido ela confirmar a presença. Então, mãe, me diz, eu não tô outra pessoa? É, eu acho que sim, né? Mãe, eu tomei um banho de chocolate com menta no ofurô. Você tem ideia do que isso faz por uma mulher? Eu mesma não tô me reconhecendo no espelho. Ah, que bom, né? Primeiro, eu fiz uma massagem com lama. Aí depois fizeram uma desfoliação lá em mim. Aí depois um choque. Choque? Choque elétrico? É, só na gordura localizada. Você sente secando a gordura assim na hora. Aí depois fiz a massagem com as pedras quentes e o banho de chocolate. Sem contar todos os tratamentos que eu fiz no cabelo, né? Ai, mãe, obrigada pelo presente. Obrigada, eu tô me sentindo maravilhosa. Imagina, tudo bem. Agora eu posso levar logo as crianças? Pode, pode. Leva assim, leva assim. Olha só que beleza. Essa noite vai ser uma noite muito louca. Igual quando eu tinha 20 anos. Ô, Dinara, você já avisou o seu marido desses seus planos, né? Mãe, é surpresa, né? Se eu avisar, perde a graça. Ai, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não tô aguentando esperar, sabia? E aí, Gustavo. Ô. Procurei notar pra gente pra casa junto. Você saiu o corrido da recepção, você veio contar as muralhas, ela tá aí? Não, não, tô sozinho mesmo. Ela tá bebendo sozinho, você não é disso. Não, não tô aqui pra beber, não. Pra ficar um pouco sozinho mesmo. E aí, não vai dar, não. Não vou deixar você ficar sozinho, não. É uma cadeira aí, Tiago. Oi. Vamos fazer companhia pra você. Até se resolver ir pra casa. Eu não vou pra casa. Quer dizer, eu acho que eu não vou. Como assim acha? Eu só vou pra casa depois que a denora tiver de mim. Não sei lá, viu? Me respeita. Trabalho pra caramba, é um duro danado. Quando eu chego em casa, eu quero o quê? Um pouco de paz, de cumplicidade, de amizade. O que que eu encontro? Um moleque acho que é um adolescente. Só pensa em romantismo. Não, não, não dá. Vou ficar aqui, porque senão vai ser pior. Panela de pressão explode. Boa noite, senhor Heitor. Tiagão, tudo bem? Vamos beber o quê, gente? Uma rodada de chope pra todo mundo aqui. Já, já. E aí, grandão? O que é que você tá fazendo aqui? Eu? Vim provar uns petiscos. Vim matar as saudades. Eu tô trabalhando. Eu sei que você trabalha muito bem. Mas quando você sair daqui, eu vou te raptar. Tá? Beá, acabei de falar com a Joana. Ela tá vindo pra cá. Desculpa vir assim sem avisar. Mas você tem cinco minutinhos? É um assunto do seu interesse. Sou eu. Pode subir. Como assim, senhor? Tenho certeza. É claro que eu tenho certeza. Tô esperando ela. É minha convidada. Algum problema? Doutor Olavo Morales. Novais. Novais. Pô. Bem melhor do que eu imaginava, hein? Sorte, minha.